Cerca de 100 atletas que recebem a Bolsa vão passar por exames de controle de dopagem. Os testes serão feitos até o final de outubro em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O controle será a partir de amostras de urina ou de sangue. Desde 2010, todos os integrantes do programa Bolsa Atleta assinam um termo de adesão, concordando em se submeter aos exames de controle de dopagem em qualquer período do ano. Na internet, há uma lista atualizada de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping, além de perguntas e respostas mais frequentes sobre a dopagem.